Boiadeiro Pelo prazer de outro rincão Pensei que você está velho Mas nunca deve mostrar o fracasso Recorda dos pantaneiros Que foi quebrado pelos seus braços Quantos marroais valentes Já foi seguro com o seu laço Não lembra dessa ribada Que foi na xinxa do seu picaço Somente a sua lembrança Ô Boiadeiro, você vai deixar Nunca mais nessas querências Nós vamos ouvir o berrante tocar Ô seu trito de saudade Vão deixar eco neste lugar Boiadeiro, porque parte na sua ausência Nós vai chorar Ao chegar em outras terras Leve o abraço deste mineiro Nós todos sentimos saudade Porque foi embora o boiadeiro Do seu chapéu No seu chapéu a água larga Tem a poeira dos pantaneiros E no seu peito de aço Leve a lembrança dos companheiros Oh, catireiro Oh, catireiro das patas em Viena Isso deixa saudade Aí, meu catireiro Vamos embora, meus amigos Deixando saudade Muita recordação Deixando saudade Obrigado.